Como consumidor, como cliente, eu tento ser bem criterioso mesmo. As boas empresas que trabalham no atendimento ao consumidor, elas têm uma maior aceitação no mercado. Eu acredito que é a postura dos consumidores que vai levar a uma mudança de cultura. O cidadão tem que saber que o seu direito tem que ser respeitado e esse embasamento de respeito ao direito do consumidor é o próprio Código de Defesa do Consumidor. Eu havia recebido uma proposta da minha empresa, da qual sou cliente, me oferecendo condições melhores para a mudança do meu plano de internet, de telefonia. E como eu já tinha tido problemas anteriores com ofertas por telefone, eu disse que só aceitaria essa se viesse no dia seguinte o contrato, com as condições que estavam sendo ofertadas por escrito. O contrato veio, eu assinei, a empresa também assinou, cada um ficou com a sua via. E passado algum tempo, quando eu fui conferir a conta alguns meses depois, eu verifiquei que uma das condições que me tinham sido ofertadas, que era a isenção da linha dependente, não estava sendo cumprido. Estava sendo cobrada essa utilização. Entrei em contato com a operadora, que não reconheceu o contrato que ela tinha assinado comigo. Então, isso me forçou a buscar o judiciário. Cobrança indevida, basicamente, a gente pode resumir, que é cobrado ao consumidor um serviço pelo qual ele não contratou. Não contratou e não foi informada previamente sobre isso. Vou te dar um exemplo muito claro. Se você for num estabelecimento comercial, num restaurante, bar, restaurante, onde tem música ao vivo, e não tem nenhum aviso previamente à entrada do consumidor que aquele local cobra o cover artístico, e ao final, quando o consumidor vai acertar a conta, vem a cobrança, isso é uma cobrança indevida ou abusiva, porque ele não foi informado previamente da existência daquela cobrança. O que a gente pode apontar é que existe um ranking, uma briga pela liderança das reclamações entre telefonias, planos de saúde, instituições financeiras. Então, por exemplo, uma empresa de telefonia, ela comete práticas abusivas que envolvem cobranças indevidas, e isso vai desde um descumprimento contratual, e o consumidor venha a ser cobrado por aquilo que ele contratou, já está no pacote, ou ele venha a ser cobrado por algo que ele sequer contratou, especificamente sobre planos de saúde. Também há cobrança indevida. Essa cobrança pode ser em duplicidade, pode ser a cobrança de alguma taxa não prevista, que não exista previsão normativa e não exista previsão contratual, e é feita a cobrança. Então, é muito interessante que os consumidores fiquem atentos aos contratos que são realizados. O Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor e a plataforma eletrônica consumidor.gov.br superaram a casa dos 20 milhões de atendimentos a consumidores de 2014 até novembro de 2017. Na coordenação de sanções administrativas, foram iniciadas 20 averiguações preliminares, envolvendo supostas práticas abusivas, cobranças indevidas, maquiagem de produto, publicidade enganosa e abusiva, pirâmides financeiras e descumprimento de oferta. O Código de Defesa do Consumidor é uma das melhores leis do mundo na defesa do consumidor. Primeiro porque ele dá uma base legal para que o consumidor possa ir ao judiciário. As empresas não veem o Código do Consumidor como um instrumento de harmonia nas suas relações com seus clientes, de orientação até de como elas devem se conduzir com eles. Elas veem o Código do Consumidor como um entrave, como um custo Brasil. O consumidor é a mola propulsora da atividade econômica. É ele quem adquire os produtos. Sem ele não tem sentido. O Código de Defesa do Consumidor ele veio para revolucionar as relações de consumo, para proteger um ente vulnerável que é o nosso consumidor. A Lei nº 8.078, de 1990, estabelece normas de proteção e defesa do consumidor. O artigo 2º do Código define consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Antes do Código de Defesa do Consumidor, existia uma relação ali que não era harmônica. O consumidor, infelizmente, pela sua incapacidade técnica, incapacidade de conhecimento, ficava aquém daquele fornecedor, que poderia muitas vezes agir de má fé e ludibriar o consumidor. Com a chegada do Código de Defesa do Consumidor, depois da Constituição de 1985, os consumidores passaram a ter uma legislação própria, totalmente protetiva, que veio ali para harmonizar essa relação. O que é isso? Veio colocar o consumidor equiparado ao fornecedor. Esse código é para ser aplicado e ser exercido. Todas as vezes que nós somos lesados com relação aos nossos direitos, quando nós adquirimos produtos e esses produtos apresentam defeitos ou estão danificados, temos que buscar as nossas garantias, inclusive com a reparação de danos, ações indenizatórias, ações proibitivas, ações que possam, evidentemente, suspender o exercício de determinadas atividades comerciais quando elas violam ou agridem direitos das pessoas, principalmente nas relações de consumo. Por isso que os direitos a cada dia, o legislador brasileiro está elaborando novas leis, mas para que o exercício da cidadania tenha sua plena eficácia. Antes de ir à justiça, ainda também procurei o PROCON e a Anatel. Eu formalizei reclamações lá e a empresa, só depois disso, só depois de ser admoestada pelo PROCON e pela Anatel, resolveu me procurar para me oferecer uma isenção temporária de 12 meses, a qual eu não aceitei porque eu tinha um contrato que me dava essa isenção de forma indeterminada, por prazo indeterminado. Aí fui à justiça e solicitei a devolução em dobro pela cobrança indevida, como me faculta o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, e também solicitei danos morais em razão de que a empresa havia cortado o serviço completamente durante sete dias consecutivos, nas duas linhas que eu tinha. O consumidor tem direito à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, apenas se comprovar a má-fé do autor da cobrança. Essa é a interpretação do Superior Tribunal de Justiça para julgar casos que envolvam a aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê essa cobrança acrescida de juros e correção monetária. Um dos exemplos de acordo com esse entendimento vem de um processo em que foi relator o ministro Luiz Felipe Salomão, compra e venda de imóvel em construção. Nele, não foi reconhecida má-fé e o consumidor teve restituição simples. Quando se fala de boa ou má-fé, evidentemente, a primeira mão vem do lado do subjetivismo, porque você não está dentro da consciência de cada um se ele está agindo com dolo, se está agindo com culpa, se está agindo com boa-fé ou com má-fé. Mas, evidentemente, se a universidade, o exemplo mais típico, tem um controle do pagamento das anuidades, não pode haver um erro grosseiro de se cobrar em duplicidade o mesmo pagamento referente ao mesmo mês. Então, é evidentemente comprovado que aquela instituição não utilizou de critérios normais, ou seja, estava inserido ou estava praticamente caracterizado a má-fé, cobra-se em dobro, porque houve danos à pessoa de que sofreu uma determinada ação de cobrança e que, na verdade, ele estava adiplente com as suas obrigações. Na maioria das práticas abusivas que a gente encontra no mercado, elas vêm disfarçadas para que o consumidor não perceba. Ele sabe que algo está errado, mas não consegue identificar. É preciso uma transparência maior no mercado. Vou dar um exemplo para os serviços hospitalares, numa cirurgia. Quando o consumidor recebe a conta, quando não tem plano de saúde, ou mesmo que tenha plano de saúde, vem cobrança lá, por exemplo, um esparadrapo, uma gase, que seria coisa de 2, 3 reais, vem lá 50, 100 reais na conta. Isso é uma prática abusiva. A gente já pode traçar um cenário no Brasil que existe um... A depender do setor, é claro, existe uma certa maturidade. O próprio mercado, o próprio fornecedor e os próprios consumidores estão amadurecendo. Mas é claro que as reclamações ainda são muitas e sempre há uma mudança no tipo de abuso que é cometido. Infelizmente, aquelas pessoas mal intencionadas, elas acabam por buscar novas estratégias para enganar as pessoas. Então, a gente pode tratar esse paralelo. Ao mesmo tempo que há um amadurecimento e a diminuição nos abusos, há também um... assim, o lado mal se reinventa. O que eu sugiro aos consumidores é que as ofertas que sejam feitas por telefone, eles exijam que seja depois enviado um contrato por escrito mencionando o que foi ofertado. Isso vai facilitar a defesa deles amanhã em juízo, por exemplo. Senão fica muito difícil. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. A operadora começou a me ligar insistentemente para eu trocar de plano. E numa hora ela chegou para mim, tudo por telefone, me fez uma proposta de um plano maravilhoso, cheio de benesses para mim. E nesse plano que era cheio de coisas boas para mim, eu falei, tudo bem. Só que me tirou uma dúvida. Tem um prazo de um ano. Foi até uma das perguntas que eu fiz bem categórica mesmo para ele. Eu fiz questão de frisar no telefone. Tem algum aumento? Tem alguma coisa? Como é que é? Ele disse, não, o período de fidelização que o senhor tiver, não vai ter aumento. Aí tudo bem. No próprio primeiro mês já me veio com aumento. Eu liguei, eles falaram que fazia parte da transição de plano. No segundo mês a mesma coisa. Aí eu liguei para lá. Vieram com, não, tudo bem, o senhor está certo, não sei o quê. Foi mal entendido, foi uma informação errada que foi passada para o senhor, não sei o quê. Eu vou te oferecer um outro plano. Ele me ofereceu uma coisa maravilhosa de novo, mas eu tinha que ficar fidelizado por um ano com eles. Um mês depois, dois meses depois, eu fui em uma outra operadora, eu vi um plano melhor e mais barato que ele, que me forneceria muito mais benéfico do que o que eu estava com eles. Aí eu assinei também e hoje eu tenho dois planos no mesmo telefone, esperando acabar a fidelização do outro para poder ficar só com uma linha. Qualquer tipo de benefício já justifica uma fidelização, desde que essa fidelização não carregue por trás uma multa abusiva. A cláusula de fidelidade em contrato de telefonia móvel e fixa é considerada legal pelo STJ quando há concessão de benefícios ao cliente, como pagamento de tarifas inferiores, bônus e fornecimento de aparelhos. A corte entende que nessas situações há necessidade de assegurar às operadoras um período para recuperar o investimento realizado em razão das promoções. Em um dos casos, o relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho pontuou exatamente esse entendimento em recurso especial que tratava de fidelização nos contratos de serviços de telefonia móvel. É firme a jurisprudência do STJ que a chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica à livre vontade do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização. Por exemplo, uma TV por assinatura, ele vai ter que estar fidelizado um ano, que é a média que se autoriza, desde que ele tenha uma vantagem. Quais seriam as vantagens? Por exemplo, tem um canal extra de filmes, de programação, ou não se cobre pela instalação dos equipamentos, enfim, ele tem que ter uma real vantagem sobre isso. Dados da Secretaria Nacional do Consumidor mostram que as demandas em relação a programas de fidelidade quase dobraram em 2017. As reclamações apresentadas ao site consumidor.gov.br somaram 6.621 contra 3.428 em 2016. Os principais problemas sobre o tema são oferta não cumprida, serviço não fornecido, venda e publicidade enganosas. O judiciário seria a última instância, que eu chamaria quando não há solução. O judiciário é sempre o último degrau da escada da via cruz do consumidor. O consumidor tem que procurar, claro, resolver com a empresa, se não for possível tem Procon, tem as agências reguladoras, a Anatel. O próprio governo, através da Senacom, tem um programa muito bom que se chama o consumidor.gov, que tem resolvido inúmeras questões. Quando nós falamos em benefícios, muitas vezes a empresa pode utilizar de determinados critérios no sentido promocional, de oferecer benefícios no sentido de incentivar que aqueles produtos sejam adquiridos. É diferente da venda casada. Ela oferece benefícios na compra de celulares, com valores muitas vezes inferiores ao mercado, mas no sentido de estimular, dentro do determinado prêmio ao consumidor, para que ele possa buscar um melhor incentivo e, ao mesmo tempo, alavancar os interesses daquele que fornece os produtos. E isso, o STJ, através de decisões reiteradas, tem assegurado esses direitos com relação ao princípio da fidelidade. A quarta turma do STJ decidiu que a multa por rescisão de contrato de TV a cabo, ainda no prazo de fidelidade, deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do plano. No caso julgado, uma operadora recorreu da condenação de indenizar os consumidores pelos danos materiais causados pela cobrança de multa em rescisória fixa. O ministro relator, Luiz Felipe Salomão, manteve o acórdão estadual que decidiu pela condenação da empresa a ressarcir os clientes que foram cobrados de forma indevida. O ministro afirmou que a cobrança integral da multa coloca o fornecedor da TV a cabo em vantagem exagerada. Os entendimentos do Poder Judiciário vão construindo jurisprudências, súmulas que acabam sendo utilizadas por nós, os próprios órgãos de defesa do consumidor ou como próprios fornecedores, como forma de padronização dessas relações. A relação da empresa com o cliente na hora de fidelizar uma desfidelização eu acho que é uma coisa que ela faz de uma forma para beneficiar ela mesma. E o cliente entra numa fumaça achando que vai ser benéfico para ele, mas no fim, eu acho que tira muito o poder de barganha do cliente. Eu acho que tira muito o poder do cliente poder negociar. Então assim, ela vem com uma coisa para você, você olha, acha que vai ser uma coisa e no fim, se você prestar atenção, vai ser mais vortajoso para ela. É trabalhoso, mas que no dia a dia a gente acaba tendo o hábito de fazer essa verificação. E aquele consumidor que mês a mês, para alguns minutinhos para verificar a sua conta de telefone, questões relacionadas aos planos de saúde, extrato bancário e outras contratações que os consumidores, que as pessoas normalmente têm, com certeza vai evitar um problema maior. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Eu já estava devendo cartão de crédito, umas faturas, eu consegui quitar tudo isso e pedir para o cartão virar só débito. Eu consegui isso, fácil, enfim, e passou alguns meses, uns seis meses, chegou o cartão de crédito na minha casa. Eu não queria mais cartão de crédito e liguei no meu gerente. E ele falou para mim que se eu não quisesse era só jogar fora. Mas a minha preocupação era eu ter um cartão, ele ser extraviado e isso me gerar mais problema. O gerente não foi compreensivo, insistiu que se eu quisesse resolver isso de uma vez por todas eu tinha que ir na agência. Ir à agência era me tirar de uma rotina, a agência não era perto do meu trabalho. Enfim, então isso foi me dificultando a vida. Acabei tendo que ir à agência e pedir para que não tivesse mais. Mas é engraçado que na hora de eles enviarem para a minha casa, mesmo eles insistindo em telefonemas, eu dizendo não várias vezes, isso não foi respeitado. O cartão de crédito emitido por empresa bancária, sem solicitação do cliente, interceptado e usado por terceira pessoa, sujeita o banco ao pagamento de indenização por danos morais em razão dos prejuízos causados ao consumidor. Essa indenização, no entanto, há de ser arbitrada em valores razoáveis, não podendo ser fixada de forma irrisória ou excessiva. Esse foi o entendimento que levou a terceira turma do STJ a acolher o voto do ministro Antônio de Pádua Ribeiro e manter a indenização concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais a um professor de Belo Horizonte. A decisão não conheceu de recurso que pretendia aumentar o valor da condenação fixada pelo Tribunal de Justiça mineiro, de 20 salários mínimos para 50 vezes o valor da dívida, de 7 mil reais. Eu acredito que falta muito, assim, ainda é uma ideia de que o consumidor tem que ser respeitado. Isso é uma coisa, talvez, cultural. Ainda as empresas ainda não perceberam que sem o consumidor elas não vão ter eficácia, desenvolvimento, progresso. As empresas têm que atender o consumidor. As boas empresas que trabalham no atendimento ao consumidor, elas têm uma maior aceitação no mercado. O que eu sinto falta é quando você precisa da outra parte. E aí eu preciso de alguma coisa do banco, ou eu preciso rever uma fatura, ou pelo menos ter um juros um pouco menor. Isso, em momento algum, é levado em conta. Então, a minha questão é, as pessoas hoje em dia procuram você como consumidor para você consumir. Eles não te veem como uma pessoa que pode ter tido uma dificuldade pontual, e que se você facilitar um pagamento, se você for um pouco ameno, ela pode continuar seu cliente e voltar a retomar os gastos. Eu vejo que a necessidade é, eu preciso vender agora. É um imediatismo de bater metas, isso vai de gerente, isso vai de lojista. E as pessoas vivem numa pressão maluca de bater meta, e elas acabam colocando o cliente em situações ruins. Eu poderia apontar que existem dois movimentos. O primeiro movimento que é, ele acaba sendo natural e benéfico. Ao mesmo tempo que você tem um aumento das ações judiciais, um aumento de procura pelo judiciário, que pode ser analisado de uma forma negativa, também pode ser analisado de uma forma positiva. Por quê? Se esse número de ações está subindo, a gente pode também identificar como um fator, o próprio alcance de informação por parte dos consumidores, e o maior amplo acesso ao judiciário. Agora, paralelamente a isso, e é um movimento que eu vejo de forma muito negativa, é a velha história da indústria do dano moral. Hoje em dia, a gente até verifica esse movimento no próprio PROCON, em conversas com consumidores. Por questões pequenas e simples, as pessoas optam por deixar de lado a busca pelo PROCON, para tentar ir ao judiciário e eventualmente conseguir um dano moral. Os bancos não são obrigados a celebrar ou manter contrato de abertura de conta corrente ou de outro serviço com pessoa física ou jurídica, quando tal contratação, do ponto de vista mercadológico ou institucional, não lhes pareça adequada e segura. Com esse entendimento, a quarta turma do STJ reformou o acordo que obrigava uma instituição bancária a reativar a conta de um ex-cliente. Na ação, o consumidor afirmou que, após alguns anos movimentando a conta, foi surpreendido com a rescisão unilateral dos contratos sem aviso prévio. O relator, ministro Raul Araújo, afirmou que o entendimento não está pacificado, mas esclareceu que o banco deve responder por eventuais prejuízos causados ao consumidor. No caso, a turma deu o parcial provimento ao recurso para retirar a obrigação imposta à instituição de restabelecer os contratos, mas manteve a condenação ao pagamento de dano moral causado pelo encerramento sem prévio aviso. Evidentemente, dá maiores informações através dos meios de comunicação, através da divulgação de uma pessoa para outra pessoa, através dos lares, através dos amigos, através da confiança nas instituições. Se buscar os seus direitos naquelas entidades que são responsáveis pelo direito do cidadão. Eu acho que falta um pouco ainda mais de conhecimento por parte dos consumidores dos seus direitos, que eles busquem informações, que eles conheçam os contratos que estão sendo realizados no momento da contratação de um empréstimo, de um cartão de crédito, abertura de uma conta. Eu acho que essas situações é o que ocasiona futuramente uma má prestação de serviço. Eu acho que falta também um treinamento melhor nessas empresas. A maioria está sempre querendo tirar vantagem de uma situação em cima do consumidor e ele acaba saindo prejudicado. Eu acredito que é a postura dos consumidores que vai levar a uma mudança de cultura. Os consumidores passarem realmente a exigir os seus direitos, apesar de valores serem pequenos, mas você tem o juizado que até 20 mil reais não exige advogado, você pode ir diretamente e apresentar lá a sua pretensão. Então eu acho que realmente o consumidor tem que deixar o seu campo de comodidade e exigir os seus direitos. É isso que vai forçar as empresas a mudarem a sua conduta e também vai levar o judiciário, cada vez mais decidindo essas questões, a aprimorar suas decisões. Respeitar o direito do consumidor é respeitar a cidadania. Respeitar o direito do consumidor é respeitar o direito de cada um. E o grito da cidadania se dá quando os direitos são respeitados e exercidos por cada cidadão que entende que seus direitos estão sendo violentados. Respeitar o direito do consumidor é respeitoso. Respeitar o direito do consumidor sãovagantes para a Shia Rain. Respeitar o direito do consumidor é马 eDJ. Respeitar o direito do46 treureiro é курσεu.